É, rapaziada, chegamos aqui mais uma vez com a equipe da PEN no terceiro set de desempaixo. Eu pensei que depois da última que eles ganharam bem, seria diferente, mas acho que já voltamos ao normalidade, né? Não, senhor, não deu nem pro Wayne trazer a vitória aí nesse rei da mesa, porque ter que vencer de três é meio pesado, né? É, meio complicado, né? Seria difícil. Mas ele mandou bem, representou bem. Sim, sim, inclusive os outros jogadores, principalmente no 2v2, relancavam com o Serge. Então, Brunão, vamos ver agora quem será escalado para esse 1v1 e temos aí o Wayne, rapaz. É um remete em melhor de três agora. Aproveitando aí que o Belfi Mack deu pau no Wayne, vamos ver se isso vai mudar agora. Exatamente, acho que esse foi o pensamento. Quem vai vir da PEN? O Wayne. E quem que ganhou dele? O Belfi Mack. Uma pena que não veremos o embate entre Surgical Goblin e Surgical TS, porém, teremos uma ótima partida nesse 1v1. É, rapaziada, começando agora o último set possível. Teremos Belfi Mack e Wayne para desempatar. É isso, já tem aí na tela o jogo para vocês. Wayne, cabelinho de ovelha contra o Belfi Mack. E olha, Deca, eu vou confessar um negócio. Em melhor de três, eu sou mais o Wayne. Olha, foi tido como o rei do desempate aí, Wayne. Vamos ver se ele consegue só fazer o que ele já sabe, né? Só fazer o que ele já tem feito, né? Então, realmente, é muito melhor. Vamos ver. Vamos ver o melhor de três, ele consegue encaixar os decks aí e ir para cima do Belfi Mack. O Bárbaro ali já bateu algumas vezes, Decaão. Temos agora ali, Gigantão chegando para cima da torre da direita com a ajuda daquele Príncipe. Decaão, será que ele manteve o deck? Olha, o Wayne aí tem grande chance de ter mantido o deck. É que ele sempre mantendo aí essa formação de Mago de Elo contornado que é bem satisfeito, bem seguro de usar. Nossa, ele trava tudo, né? É absurdo. O Wayne é um dos melhores do mundo aí em fazer isso daí. Dá uma travada e nada chega na sua torre. Que absurdo. E olha o dano. Opa, temos um dano ali inesperado daquele Mega Servo na sua torre da direita. E Belfi Mack começa atrás, hein? É verdade, começou ali atrás um pouquinho. O Elixir para o Wayne está um pouquinho na frente ali para o Wayne. Mas vamos ver se vai resultar em pontuação, em torre no chão. O que vai acontecer? Temos agora chegando ali na direita o Baby Dragão contra o Mega Servo que vai chegando devagar por conta daqueles esqueletinhos. Será que ele é focado pela torre? Com certeza. Agora é só se preocupar com o Gigante na esquerda e o Gigante Real na direita. A gente estava na outra partida falando, será que é o Gigante Real ou o Cemitério? E veio agora o Gigante Real ao invés do Cemitério. Já vai morrendo ali aquele Mago de Elo na esquerda. Pode ser uma troca de torres, hein, Brunão? Pode ser, vamos ver. Só tem que a torre da direita do Belfi Mack já era, enquanto que a torre do rim vai ficar de pé. Vai ficar de pé, vai conseguir defender. Independente se tomou muito dano ou não, está 1 a 0 o Wayne. É só manter assim, Brunão. Já temos o Mago de Elo e aquele Mega Servo chegando para cima da torre da esquerda. Dependido pelo Príncipe das Trevas e não quis saber. Já manteve o Gigante indo rápido ali para a torre da esquerda. É isso, vai ter que utilizar o Tornado se não quiser tomar dano. Já puxou ali para trás, utilizando muito bem e está defendendo. Eu vou te falar uma coisa, o Wayne para defender é absurdo. Então é possível que mantenha 1 a 0, hein. Brunão, eu acredito que fora o dano da Bola de Fogo, não vai chegar mais nada naquela torre da esquerda se o Wayne não quiser. O Doecão, o que será que o Wayne tem naquela última carta? É um relâmpago ou alguma coisa assim? Pode ser uma carta de dano mesmo. Eu acreditaria que é relâmpago, né? Seria um relâmpago sim. Ou quem sabe é a Bola de Fogo. É, por conta de Torre Inferno, caso precisa, né? Já respondendo aquele chorinho. Já mandando um chorinho. Já respondendo aquele... Olha o dano. Olha o dano, né, Brunão. Brunão pode até levar outra torre. É, é muito dano. E olha, agora apareceu o Príncipe, tem que jogar lá no meio. Na direita já defendeu, né? O Wayne é absurdo, Doecão. Grandissíssima vitória com resposta de chorinho, como foi do Belfi Mack em cima dele no Rei da Mesa. É absurdo que joga esse menino. Meu Deus do céu, Doecão. É, Brunão. Tá nas mãos desse cara aí. Belfi Mack, se ele perde agora... Bem, vence o embate. É, agora é a hora, né? A gente vai saber o que que vai rolar. Eu sei que tem... E vai chegando ali, Mineiro, já distraído pelos esqueletos. E não quer saber de pasada na torre, não. Já gasta também o golinho de gelo. E agora ver golinho de gelo pode ser um deck de cemitério, né? Vamos ver, vamos ver. Permite uma lançadinha ali na torre da esquerda. Já separa as arqueiras. Brunão, oi. Você não acha que... Será que é o deck de X-Bow? De X-Best, Bruno. Não, é corredor. Corredor com terremoto. Com terremoto. Provavelmente, mas não vai utilizar ainda. Ainda não. Espetado pelo príncipe. É corredor com terremoto. E do outro lado tem torre inferno. É, vamos ver, vamos ver. Tem que quebrar a torre inferno com terremoto. Na verdade, né, Brunão? É o Wain, né? É o Wain. Ele já utilizou um deck de corredor aí com o dragão elétrico. Quem sabe seja também, né? É verdade, tem isso também, né? Meu amigo. Bom, vamos ver. Vamos ver qual vai ser a ideia. O Wain é absurdo, né? Agora a arqueirinha separada. Opa. Mais um corredor sendo utilizado ali. Mineirinho. Passou. O outro lado. Vai bater uma vez. Consegui muito dano. Duas. Caramba. Nossa, meu Deus. Quase três. Começou bem, deckão. O príncipe consegue finalizar o corredor. Finalizar aquela arqueirinha. Só que olha a pressão sendo causada agora. E agora, hein? Acaba meio que errando ali. Gastou pra distrair o príncipe. Mas... Defendeu. Afeita bastante dano ali. Passa na frente. O meu filmar aqui agora. É, teve que se virar ali. Não foi o que ele esperava. Não era o que ele queria. Mas acabou se defendendo pra não tomar pior, né? Brunão, qual a última carta ali do BF Max será, hein? É, boa pergunta. Vamos ver se será... É, boa pergunta. Será que pode ser um balão ou não? É muita ousadia por parte dele. Pode ser aquele deck de controle mesmo. Um Miner Poison, né? A última carta sendo o Veneno. Pode ser, pode ser mesmo. Enquanto as cartas que faltam do Wain provavelmente vai ser o Terremoto. E... Qual que é a outra? Vamos esperar pra ver. Vamos lá. Deve ter que ser o Mago Elétrico. Mas acho que não, acho que não. Veremos agora o Viseiro chegando bem forte ali naquela torre da direita. Utilizou o Barril de Barrel pra tentar a distração, mas não rolou. Torre Inferno não vai ser utilizada agora em Terremoto. Cansando ali o corretor com 2 hit. Boa! Agora bateu bem, Deckão. E olha que nem tinha a Torre Inferno, hein? Vemos agora a pressão sendo feita ali. E consegue colocar em volta os esqueletos daquele Mineiro. Cadê a Torre Inferno, Deckão? O corredor chega na torre. Olha o dano sendo causado. Que cadê a Torre Inferno, Deckão? Vai cair essa torre, meu amigo. 208. É só o que falta. Vai chegando o Mineirinho ali, tentando fazer pressão. O Wain tá numa situação absurda de boa. O que é isso? O que que acontece, Deckão? Ele vai ganhar a partida sem dificuldades. Sabe o que acontece, Bruno? Acontece que a Pain Gaming é vencedora do empate contra a Team Liquid. O que que é isso, meu irmão? Meu Deus do céu. O Wain tá absurdo jogando demais. A vitória novamente é do Brasil, Deckão. Vai Brasil, vai Ping ou Ping. O que que é isso? A Pain Gaming está no topo da tabela, Bruno. É, o topo é nosso, meu amigo. A Pain comemora. É o time que mais comemora, que mais vibra. E tá aí o resultado. A união faz a diferença. Ou melhor, até o Wain faz a diferença. Bruno não permanece aí com o título de rei do desempate. O Wain vence mais uma para a Pain. Que loucura. Olha ali a gente vendo fair play entre os jogadores. Mas, Deckão, hoje tem que falar. Hoje o nome é o Wain. Não tem... De novo, Deckão. A gente tá parecendo besta. Toda partida o nome é o Wain. Só faltou ele ganhar uma do Belfi Mack, que foi no Rei da Mesa. Mas eu falei, a melhor de três não tem jeito. Ele vai conseguir. E também temos que considerar o primeiro a sete ganho. O Sérgio Goté e o Renan Kava mandaram muito bem também. Não tenho o que falar. Eles estão 5 barra 1. É absurdo, galera. É absurdo. Mais que o Wain, ainda é absurdo o que eles estão fazendo também. É, Brunão. A Pain Gaming tá demais. E vamos saber agora qual que foi a melhor jogada da partida, né, Brunão? Por que tá vindo aí um replayzinho, quem sabe? Quero só ver qual é esse replay, porque, meu amigo, belas jogadas não faltaram. E vamos ver ali. É, Brunão. Olha só uma ótima jogada da partida entre o Wain e o Belfi Mack. É, foi uma jogada aí muito importante, a gente viu aí, nesse momento já tava complicado que eu pensava, pô, essa torre inferno vai atrapalhar demais ali, né? É, ela que pode segurar muito facilmente ali o corredor. É a esperança utilizar o terremoto pra segurar, mas olha só, fingiu que foi pra um lado, foi pro outro e olha só quanto dano vai dando ali com aquele corredor na direita, cara. É aí, deu bastante dano ali e nas próximas também, nessas eu até falei, falei pra você, mas cadê a torre inferno, não vem mais? Consegue o primeiro, consegue o segundo e quase saiu o terceiro hit do corredor naquela torre da direita que fez diferença demais naquela partida. Demais, a gente falou, o corredor tá passando toda hora sozinho. Nessa foi que eu falei, meu, aí vai bater, mas vai bater muito, né, Decau? Foi dano pra caramba, diminui a velocidade do ataque da torre da direita, acabou com aqueles morcegos e o terceiro dano do corredor foi pra matar aquela torre. Foi absurdo esse dano e deixou aí praticamente já resolvida a situação. E já voltamos com uma surpresa, Decau. Rapaziada, nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Wain, que deu o show aqui na última partida. Fala aí, Wain, tudo tranquilo? Aí, Decau, beleza, mano. Aí sim, aí, meu, maravilha? Tudo tranquilo. Tá feliz hoje, né? Melhor impossível. É isso. E, Wain, quero saber de você, cara, como que foi esse negócio do BM, do rei da mesa pra depois pro 1v1? O que que aconteceu ali com o Belfimac? Bom, no começo ali eu mandei um boa sorte pra ele, eu falei, não vou mandar BM, os caras são gente boa, são mais amigos da gente. Aí ele começou a mandar BM depois da partida, eu falei, vou mandar aqui BM, vou suprir a BM dele mesmo, perdendo, mas no 1v1 a gente resolve de outra forma. E resolveu, né? E deu bom, né? Porque você mandou no rei da mesa onde ele ganhou, então não tem que reclamar, porque aí você ganhou, você mandou quando você perdeu, então não tem que reclamar, não. Exatamente, foi o que eu disse. Mandei pra suprir, mas eu falei, no 1v1 eu vou mandar, eu quero ver ele amanhã. Aí eu vou deitar, né? Eu vou deitar nele. Fez certinho. Uma questão que acho que todo mundo tá pensando agora, acho que é unânime, todo mundo tá vendo isso daí, como que é lidar com essa pressão que é o seguinte, hoje no Brasil você tá sendo tratado como o cara do desempate, o melhor jogador do desempate que tá matando o jogo quando precisa, a gente até brinca aqui e fala, o presidente vai bater o pênalti. Como é estar sabendo que hoje, hoje você é o melhor jogador da CRL West? Bom, eu acho assim, né? A minha equipe tá fazendo um trabalho fundamental, eles sempre ganham 2v2, ajuda demais na partida, não teriam 1v1 se eles não ganhassem 2v2 e a gente perdesse o rei da mesa, então todo mundo tem primeiramente seu papel na equipe, mesmo que eu exercesse a função de 2v2 também, eu estaria exercendo da mesma forma, cada um fazendo o seu. Mas o cara do desempate é bom, né? Porque apesar da pressão é bom, mas o time sentiu confiante em me deixar nessa pressão e eu tô lidando de boa forma, a gente chega lá, a gente dá aquele nervosismo na perna, dá aquele nervosismo na mão. Sim, normal. Você tá jogando pelo seu time, precisando da vitória, mas você tem que saber controlar. Eu tava dizendo pra eles, tem que saber controlar, porque... Ou é isso ou a gente não ganha, né? Exatamente. O Declão até ia falar o seguinte, que ele comentou e acho que a gente tá falando muito sobre isso, ninguém dava valor pro 2v2. Como é você ir pro jogo agora, como você vai antes de um jogo, sabendo que o seu 2v2 é maravilhoso, tá muito bem entrosado? Então, eu acho que esse foi um dos principais fatores que fizeram a gente perder a CRL passada, porque a gente não tinha um 2v2 constante. Era ok, mas não era esse 2v2 que a gente tava precisando, com uma dupla entrosada, que os dois sabem se comunicar perfeitamente. Estamos jogando com todos os arquetipos do meta, de 2v2. Maravilhoso, né? Então tá maravilhoso. É muito bom você entrar na partida sabendo que, pô, sua equipe é forte no 2v2 também. Não só em 1v1, é forte no 2v2, que é todos os critérios que a CRL precisa. Então, hein, muito obrigado pela entrevista aí e vamos agora para a próxima parte.